bora! Oi gente! Beleza? Espingarço! Mito! Eu sou o bicho de guidim! Aí gente, a gente voltou com os bichos lá do capeta? Oi galerinha do YouTube, a bike do Leo caiu! Também tem um retardado! Bora! Gente aí, vem cá! Bora encher o laudo de porrada! Sai capeta! Aqui ó, a floresta dos bichos, as florestas dos bichos, estão aqui! Ah, o boneco aqui que a gente lançou um dia! Tá indo aqui! Tá indo aqui! Tá indo aqui ó! Tá indo ali! Bora lá! A gente vai ver como é que tá lá a situação! Meu Deus! O que eu fiz aqui e cheguei por caí? Ô, vamos serão, velho! Ô, vamos parar um pouquinho, né? Uma vez que a gente tava jogando... É... Aqui... É a floresta daqueles monstros lá, pô! Daí, a gente vai ali onde que a gente viu o vermelhão! Beleza? Bora ir lá no vermelhão! Vermelhão! Lembra do vermelhão? Os olhos vermelhos? Então, a gente vai ver nele! Ali ó! Foi bem ali! Foi com aquele herói lá! Eu chamo ele de herói às vezes! Então... Aqui ó! Floresta! Tô tranquilo agora! Eita porra! Os bichos desmataram aqui ó! Os bichos desmataram! Ó! Os bichos desmataram o Teco! Ó! Capeta! Aqui ó! Ali é onde que a gente viu os bichos! Ó! Desmataram um monte de coisa! Galera! Foi ali que a gente gravou o vídeo do meu canal! É! O nome do meu canal é... Arthur Mito agora! Agora segue ele lá no Instagram também! Ah! Não tem no Instagram! Ah! Ou no WhatsApp! Procura o número dele! É! Que é 999-303-537! Beleza! E galera! A gente... Segura aqui meu celular! Galera! Deixa eu gravar! Galera! Foi... Pra lá ó! Onde eu vi o monstro branco! Toma! Foi lá onde que eu vi o monstro branco! Bem pra lá velho! É! Tem o... O vermelho! A gente viu ali ó! Quem foi? O cara jogando pedra em mim! Pera! Eu tô vendo o vermelho! Ou o vermelho apareceu lá! O vermelho apareceu! Olha lá! O vermelho lá! É mesmo cara! O vermelho apareceu! Cara! A gente viu um olho bem ali! No... Local de gravação! No... Meu... É! Agora tá o branco ali! Tá o branco! Caraca! Caraca! Agora vou ver o preto! Cadê o preto? Deixa eu escalar aqui! Segura aí! Vou escalar! Escala aí! Cuidado pra não se cortar aí! Eu vi! Eu vi lá! Ali o preto! Ali o preto! O preto lá! Cruzou! Não vou te bater não! Tá o preto lá ó! Aqui ó! Os meus amigos! Você tá fodido mano! Nem volta mesmo! Fight! Ó sério! No local de gravação aqui a gente não brigou velho! Ah o cara fica me batendo com essa vara aí! Faltava o Eloy pra cá velho! E o Luís também! Pô! Bora aqui! Pera! Olha o Birra Birra ali! Ó! Tá vindo os dois aqui! Tá vindo os dois! Corre! Corre! Ó o Birra Birra! Tá vindo o Birra Birra! Gente é melhor a gente correr! Por que o Birra Birra tá vindo? Não! O vermelho e o branco tá vindo! Ai que medo! Olha que medo! Olha o seu grado aqui ó! Eu sei! A gente é cagão! Tá vindo! Caras eleviou só! Então ali ó! Os bichos estão tudo ali na toquinha deles! Ó o branco lá só olhando! Ó vem cá! Se vocês não tem medo vem pra cá! Eu juro mano! Eu vi os cachorros véi! Vem pro fight! Quer o pau? Hã? Não! Eu juro! Vem se você é tardar de bosta! Então a gente tá chamando eles! Vem pra cá ó! Seus bosta! A gente não tá mais com medo! É! Passa mais gente! Mas a gente tá aqui! Vem! Só por causa que eu voltei tá? Se você é tardar de merda! É verdade! Vem pra cá! Pague um rap! Não! Eles estão escutando! 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 Mexeu ali a planta! Pera! Eu vi uma árvore! Eu vi um negócio vermelho ali! Meu pau! Pera! Olha lá! Pera! Tem uma árvore lá! Que não tava caída! Sem medo! Olha no final! Sem medo! meu deus olha lá aquela árvore lá no fundo não tava lá olheu olheu lá cala a boca eu voltei eu vou pegar uma vara aqui só para a gente se defender tenta achar para mim uma vara aí tenta achar uma vara bem grande ah velho não tem mais vara grande vai ter que ser essa aqui que deu muito espeto peguei essa ó gente a gente a gente ainda não desistiu da do da fogueira entendeu a gente ainda não desistiu da fogueira um dia gente a gente vai fazer essa fogueira a gente vai fazer uma fogueira eu sei não era fogo era editação eu sei então a gente vai fazer uma fogueira de verdade talvez amanhã hoje segundo vai dar até então a gente tem dois dias para fazer essa fogueira então sabe esses palitos aqui que a gente tá a gente já vai ter que pegar a gente vai se queimar desculpa eu me enxilhar eles eu comendo bicho beterão parece essa varinha não os bichos foram embora eles estão com medo da tua feio da porra eu tô com troço ali eu vi um troço preto ali vem filho da puta vem é o preto a gente tá sem medo você comendo a porrada porra é a gente tá com pau eu sei porque eles estão fugindo ó a gente a gente tá com profissional aqui ó profissional que é o profissional tá filmando da licença da licença da licença da licença da licença a gente vai pegar a gente vai pagar eita tá vindo os quatro pra cá o azul branco vermelho e preto não tem nada eles foram embora já eu acho que tá ficando feio do leu aquela boca eu acho que tá meio do teu né não agora é sério eu tô vendo um negócio vermelho em mim no mar é o vermelho caralho eu tô vendo nossa se mexeu sumiu não ele do lado tá pica morreu ele não deu pra nada ele tá ficando puto lá cara da puta não trouxe ele não fui eu que joguei eita a gente vem pra fazer coisa séria você fica de brincadeira mano ó gente os cara tão puto lá que a gente não pode encher o saco deles para retardado vou te tirar do canal pode vir pode vir se você tá aí dá de merda pode vir a gente vai soltar uma água ó vem a gente vai soltar uns mísseis vem 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 eu estou invocando um mosquito corre eita boa caiu um galho não fui eu que joguei a gente vai fazer amanhã esse vídeo não esse vamos fazer uma hora da manhã fi ó agora gente agora esse vídeo virou irritando o enzo por vinte e quatro horas galera a gente vai ter que ficar aqui uma hora da manhã naquela vez que aconteceu o triângulo três horas três horas vamos tentar né porque naquela vez o enzo foi atacado e a gente deixou ele pra lá o monstro que saiu do quadro né brincadeira esse vídeo não vai ser irritando o enzo tá esse vídeo vai ser se eu fizer mais uma vez eu vou te bater monstros parte três porra do seu canal né daí tu perdi né então aqui ó o meu vai sair eita porra bicho de demônio galera deixa dez um like se vocês querem não dez likes a parte quatro no meu canal é e aqui é cinco likes pra vocês querer no mesmo dia a parte quatro e a parte cinco é então dê um like se inscreva no canal e se inscreve no canal do birudo meu e a e compartilha com os amigos e pede pra ele se inscrever no meu canal tá e desse daqui no do birudo e no canal do birudo o rosto aputado só por nada por nada você fica me irritando o que que eu fiz o que que eu fiz sai demônio o que que eu fiz ó vai ter vai ter um vídeo amanhã que vai ser vai ser a vingança no Enzo vai ser a vingança vai ser a vingança vingança o Lucas Neto versão Enzo ó gente daqui a pouco eu volto com vídeo quer dizer na verdade eu vou filmando vamos eu vou filmando vem cá vamos filmar eita porra vai chover pode chamar corre vai chover vai puta velho eu tenho que correr de bike eu não posso fechar o vídeo não posso mas vai chover eu tô andando de bike beleza tô andando de bike vocês estão vendo uma lombada eu não vou cair Léo grava aqui Léo grava aqui Léo grava aqui e grava tá gravando o lado não é ali o meu irmão eu vou mandar um pouco de grava pra vocês manda um pouco de grava pra vocês manda um pouco de grava pra vocês manda um pouco de grava pra vocês bora vou ter que comer pra vocês ó meu vídeo vai ser monetizado Léo ó não liga pra esse retardado aí socorro deixa eu passar passa aí ali o retardado se achando não sei que me viu ah vem cá eu sei eu vi ela eita porra as meninas estão vindo fudindo as meninas estão vindo lá lembra as meninas estão vindo fudeu elas vão pegar o Enzo gays 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 pera ele é gay gays 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 vocês vão ficar aqui na minha sala só assistindo só assistindo ficam falow não gays pode gays 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 d gays de gays Obrigado.